Se inscreve aí, se você não tá inscrito, já se inscreve e comenta qualquer porra. Não é o filme As Branquelas, mas são as irmãs Wilson. Tá aqui. É Nancy Wilson. Da banda Heart. Meu Deus. Banda de 76, cara. Meu Deus. Tá demais. Barracuda, Crazy on You. E eles foram, eles fizeram o Rock and Roll Hall of Fame. A apresentação da Star Way to Heaven, onde o Robert Plant foi às lágrimas. E depois, isso eu vi até há pouco tempo, foi até meio coincidência no canal PIS. Ela comentando, foi uma história das duas, contando a história das duas. Leia um documentário e ela falando que no jantar pós Rock and Roll Hall of Fame, o Robert Plant abordou e falou Olha, em geral, eu detesto os covers do Star Way to Heaven. Mas ele virou o total, vocês vão ter que tirar o chá dentro. Ficou sensacional. Ficou sensacional. O John Paul Jones. Imagina. Jimmy Page. Imagina. Rindo, sorrindo com a versão e o Robert Plant aos prancos, né? O olho marejado. Imagina se eu vi isso da banda original que fez. Isso é uma coisa difícil. Crazy on You ao vivo. Ela viu o tanto, tá adotado, tá adotado, tá adotado, tá adotado. Sensacional. 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 É uma violonista vissuosa, né? É uma banda. Demais, demais.